Nesta terça-feira, foram 36 atendimentos no PSF Aviação e 14 notificações de pacientes que apresentaram sintomas gripais. Nesta data, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 7 casos positivos e 5 pessoas recuperadas com alta médica. A Santa Casa está com um paciente internado confirmado a Covid-19 na UTI. Sendo assim, Guaxupé totaliza 981 casos positivos, 949 recuperados com alta médica, 16 em isolamento, 1 hospitalar e 15 domiciliares e 16 óbitos confirmados a Covid-19.